Fala, povão! É, finalmente, parte final de Sayonara Umihara Kawase. Claro que esse jogo aqui, infelizmente, indica que o nome desse jogo indica que é o último jogo dela, né? Mas não vai ser o último jogo dela que nós vamos ter no canal, porque esse aqui acabou sendo o primeiro. E quando chegar a hora da segunda leva de gameplays aleatórios, o jogo dela do Super NES é um deles que está lá. Muito bem, tem uma coisa para falar para vocês aqui. A gente vai pegar o caminho da fase 53, que é o último que está faltando, mas eu queria... Já que eu ia fazer o vídeo final para o canal, eu resolvi fazer uma jogada de ensaio, né? Aí eu fui fazer uma jogada, tipo, passei umas três fases e já cheguei no último chefe. Como está indicando aqui, 53 e 60. Eu achei que teriam sete fases no caminho, mas nessa linha aqui tem três. E está marcando ali quatro de cinco chefes, né? Beleza. Vamos até trocar para Kawase Criança aqui. Então eu comecei a rodar pela internet para tentar achar o mapa. Esse mapa aqui, ó, das fases. Só que não existe um print deles, mas eu achei um site gringo onde o cara colocou toda essa sequência de fases aqui no comentário. E ficou como se fosse um mapinha mesmo. Então eu descobri que aqui, na fase 32, e justamente nesse trampolim vertical que vocês estão vendo aí na foto, se você conseguir se prender nesse trampolim da maneira correta, esse trampolim joga você além do limite do cenário e você cai numa porta que leva você para a fase 42. Essa fase 42 vai ter mais três fases que vão estar bem entre essas duas, ó. Essa linha, ó, elas ficam aqui no meio. E no final, quando você passar mais umas duas fases junto, você vem para 49, que seria o chefão. É um outro caminho para você chegar nesse chefe. Só que tem um problema. Eu tentei 50 vezes e eu não consegui me atirar com esse trampolim. Então, infelizmente, a gente não vai poder fazer esse caminho nesse vídeo. Vamos pegar aqui a fase 53 e terminar esse let's play, faltando três fases sem passar, porque eu não consigo chegar nelas de jeito nenhum. Se eu conseguir futuramente abrir aquela porta, aí eu gravo um gameplay extra para vocês passando as fases seguintes. Mas, infelizmente, cara, hoje não deu. Não teve jeito. Eu, cara, cheguei a suar aqui na cadeira porque eu não conseguia, cara. Eu até pensei em finalizar esse gameplay para vocês fingindo que eu não sabia das fases, não tem? Mas, não, eu preferi ser honesto e já falar para vocês que tem fases extras que eu... Ih, caramba. Nossa, o bicho parou em cima do checkpoint. Essa foi boa. Sim, eu estou sendo irônico. Mas eu preferi ser honesto e falar para vocês que tem fases extras e que... Alguma hora alguém perceberia, né, cara? Já não chega canal grande do YouTube aí que fala bobagem e depois não admite? Eu não quero entrar para essa lista aí, não. Consegui. Nossa, que jogada de sorte. Então, eu preferi falar a verdade mesmo. Eu realmente não consigo estar além das minhas competências. Mas, algum dia, eu vou dar conta de pular aquilo ali, porque eu já passei todas as fases desse jogo uma vez. Ai, ai. Beleza, não teria como eu... Cara, o que a máquina quer que eu faça para subir aqui? Eu tenho que grudar ali na beiradinha. Tem que ser na volta. Na volta eu gancho... Isso. Ah. Pelo menos que eu continue aqui, né? Cara, eu não acredito no que aconteceu. Você... Ai. Ai. O peixe caiu na parte de baixo do cenário e não saiu de lá, cara. É, a gente vai ter que passar três fases e um chefe. Ou são duas fases e um chefe, eu não lembro, mas... No ritmo que está indo aqui, já está ficando bonito, né? Está ficando bonito, vocês estão vendo. Ai, caramba. Quase que eu bato no espeto. Ah. Não acredito. De novo. Obrigado, máquina. O problema verdadeiro está sendo esse bicho aí, cara. Que é meio difícil pegar ele. Se bem que nós passamos por uma fase lá atrás, com uma lula que ficava reaparecendo toda hora, cara. Aquilo ali não só era problemático para passar, como dava medo ainda por cima, né? Vamos lá. Não pode esticar demais. Ai, caramba. Ainda bem que ela soca as costas na parede, mas ainda conta que... Que ela conseguiu, né? Vamos lá. Não posso ficar caindo aqui, não, cara. Cara, o pior é que... Se não for grudado daquele jeito lá que eu estava tentando fazer... Não. E o bicho vai estar lá no mesmo lugar. Sério. Ah. Tá. Pelo menos se o bicho me acerta ali, dali... Eu... Tá pensando o quê? Mas caso... Ah, não. Se eu morrer de novo, tanto faz, né? Mas, de qualquer forma, se eu... Se eu tivesse que cair ali de novo, naquele lugar... Eu não teria mais problemas com o peixe. Beleza. Consegui subir da maneira certa. Ah, passamos. É, é só as fases finais, né? 53, agora vamos para uma pior ainda. É, peraí. Não tinha... Não tinha mochila aqui? Aqui não. Muito bem. Eu estou jogando com a Kawasa e criança só para a gente poder ter a vantagem do checkpoint. Mas, como vocês puderam ver... Os bichos... Sobe. Ai, caramba. Os bichos, às vezes... Tem alguma coisa aqui embaixo, não tem? Tem. Não! Ai, caramba, que sorte. Beleza. Então... É mais pela vantagem do checkpoint mesmo. Se eu tivesse que escolher com quem que eu ia... É claro que eu ia com a Kawasa e com a roupa original do jogo, né? Que é a melhor roupa dela. Oh! Tem que aproveitar que, às vezes, a fase tem dois checkpoints, né? Então, temos que aproveitar essa leve vantagem que o jogo nos dá. Ai, aqui tem que fazer impulso. Não, não. Já errei. Mas, para terminar a volta aqui, para ficar um pouquinho mais seguro, a gente mata esse bicho. Ufa! Ainda bem que dá para pegar impulso nas bordas inclinadas ali. A gente tem que pegar impulso e passar direto por aquele tijolo mais alto que está no gelo. Isso. Para poder alcançar o outro lado. Isso! Agora a porta está aqui embaixo. Tem que cair e grudar na parede certinho. Tá. Isso aqui foi menos problemático. Olha, se essa parede na lateral aí, do lado da porta, fosse de gelo também, aí o negócio vai ficar feio. É, agora pode reproduzir o Mihara Kawase ou o Nabara na galeria de som. Isso é música, né? Cara, olha isso. 53, 56, 20. 20! Ai, tá bom. A gente... É, ninguém deu falta da fase 20 lá atrás, né? Acho que ninguém deu falta. Se tivesse dado falta, ia estar se torturando, né? Até descobrir que a fase 20 estava no final do jogo. Olha o tubarão. Todos esses inimigos estão no primeiro jogo, só que lá eles são bem piores, galera, para escapar. Chão de gelo? É, essa fase aqui, ela... Ela tem duas saídas. Vamos tentar pegar as duas, né? Aquela porta ali. Só que a porta para a gente ir para frente mesmo, ela está aqui e é bem mais difícil. Malditas trollagens do jogo. Pelo menos o bicho morreu. Muito bem. Já viram, né? Isso! Muito bem. Que bom. A porta foi menos problemática. Agora vamos lá. Aqui, ó. Aqui já vai ser o chefão. Olha lá. O caranguejo de novo, como eu tinha falado para vocês. O que me deixa um pouquinho confuso é o fato de que tem uma mochila aqui na fase do chefão. E eu não lembro onde essa mochila está. Vamos ver se a gente encontra ela durante a batalha contra ele. Nossa, tem um chefe lá no primeiro Mirahara Kawase que eu devo ter perdido umas 200 vezes para passar, cara. Não é nem o Girino. O Girino está lá no primeiro jogo. É uns peixes voadores que vêm... Eles vêm formando um círculo, não tem? São vários peixes voadores que vêm formando um círculo. E você só tem que pescar todos. O problema é que eles vêm voando padronizados. Eles vêm todos juntos. E acredite, isso é muito mais difícil do que vocês podem imaginar. Porque como eles vêm voando todos juntos... Opa, morri. Tinha um continuo ali atrás? Não. O checkpoint era mais à frente. Então... Chega uma hora que você não tem ponto do cenário para escapar deles, cara. Mas quando a gente for gravar o gameplay, vocês vão ver. Como eu não sei pegar todas as saídas do primeiro Mirahara Kawase... Aquele gameplay vai acabar sendo mais curto do que esse aqui. Porque esse aqui eu praticamente sabia em quase todas as fases. Agora que lá eu não... Cara, não é uma questão de... Eu não sei. Eu não consigo pegar todas as saídas que tem naquele jogo. Cara, é padrão Super Nintendo, né? Comparado com o padrão PS Vita. Eu sei que tem esse jogo aqui para o 3DS. Mas essa versão que nós estamos jogando é um port do Vita. Sim, as fases são diferentes. Se algum dia eu tiver acesso à versão do 3DS, pelo emulador, provavelmente... Não acredito que eu fiz isso, cara. Ah, eu não queria que esse vídeo fosse longo. Hoje já estamos com 10 minutos para passar 4 fases, praticamente. Eu estava vendo os gameplays e percebi que a versão de 3DS e as fases são... É o mesmo jogo, né? É o mesmo jogo. Mas a versão do 3DS tem... A construção das fases é diferente. É, eles praticamente fizeram... Fizeram Mario Maker com esse jogo, né? Pegaram a versão do 3DS lá. Estava com... Os caras detêm o programa de construção de fases do jogo. Na hora de fazer a versão do Vita, fizeram diferente. Os chefes também são os mesmos, mas o cenário onde você enfrenta os chefes está diferente. Tecnicamente, os chefes têm que fazer a mesma coisa. Mas... Aquele chefe que é um baiacu gigante lá... Ele parece ser bem mais difícil na versão do 3DS, cara. Quando eu vi o vídeo de... Eu ia falar vídeo de comparação, mas não existe vídeo de comparação. Infelizmente, existem pouquíssimos... Eu estou tentando subir, né? Vocês estão vendo aqui. Beleza. Isso aqui é só uma saída secreta do jogo, né? Não estava de tão difícil acesso assim. Mas ela acabou indo para a fase 37 que nós já passamos. Então, vamos lá. Fase final de Umihara Kawase no nosso gameplay, né? Vamos ver se eu encontro essa mochila, velho. Tem umas portas lá no Umihara Kawase do Super NES. A câmera dá aquela distanciada, ó. Você já sabe que é um chefão. Tem umas portas no Umihara Kawase do Super Nintendo que eu não sei nem como que... Como que faz para subir? O que é isso? Mas, caramba, por que que esticou tanto? Eu juro para vocês que eu não me lembrava de ter uma mochila nessa fase, cara. Lá vem ele ali. Opa, já puxa logo. Muito bem. Opa, já tomou três danos de uma vez. Ótimo. Eu falei que essa luta era mais difícil do que a outra, né? Pelo menos... Ah, o checkpoint está aqui em cima. Menos mal. Mas, dependendo de como as coisas se seguirem, essa luta pode acabar sendo menos custosa, né? Não. Tá, o bicho está por um agora para morrer. E eu também. Espera ele chegar perto aqui. Vamos lá. O problema é que para a caixa descer... Não, morri. Morremos juntos. Beleza. O pessoal deve estar achando que eu faço de propósito para o vídeo render, né? Não, pessoal. Por mim, eu gravava vídeos de cinco minutos e ia dormir todo dia, guri. Cadê o bicho? Ali. Muito bem. Olha só. Aquela distância que eu deixo na hora de... Na hora de... Caramba, quatro de dano? Bem, se a segunda leva de ataque for bem sucedida igual essa aqui... A gente já finaliza essa luta aqui na hora. Não. E o pior... E o pior... Olha só. Eu consegui, hein? Consegui estragar tudo. Não. 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 Não morre, não. Ele perdeu? Ele perdeu. Ele perdeu. Ah, deve estar lá em cima. Não. 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 E o pior é o pior é que se você olhar pela construção do cenário não daria pra pegar... Não daria pra pegar essa mochila durante o combate. Porque o próprio cenário onde estava a porta pra sair tava tampando, né? Então era uma mochila que você só pega no fim da luta mesmo. De qualquer forma, tá aí, pessoal. Essa batalha acabou sendo bem menos trabalhosa do que a outra, né? Porque a outra tinha muito espinho no cenário, cara. Eu tinha falado que essa aqui era mais difícil porque eu me lembrava dessa aqui ser mais difícil mesmo. Mas até que foi mais fácil. Foi mais rápido, pelo menos, né? Aqui tinha menos possibilidades de eu morrer pra esse chefe. Então, infelizmente, vamos ficar com algumas fases sem passar. Porque eu realmente nem consegui, cara. Eu vou ter que fazer esse in-off um dia. E se eu conseguir, mano, eu já gravo... Eu já gravo um vídeo com as fases seguintes, né? Passando as fases seguintes. E já mando pro YouTube como vídeo extra. É, tem muito gameplay do meu canal que tá terminando deixando conteúdo pra trás, né? Só que dessa vez eu realmente tô deixando um conteúdo que fazia parte do jogo. Não é um extra, né? Um extra não obrigatório. Como uma ex-dusion lá do Tales of. Dessa vez, enfim, eu tenho que pedir desculpa por não poder passar todas as fases, cara. Que eu não consegui mesmo. Mas um dia eu trago esse vídeo pra vocês. Eu vou tentar lá. Se eu conseguir fazer aquele pulo impossível lá do trampolim. Eu... Eu já faço o gameplay pra vocês. É, o final é sempre o mesmo, né? Mas a diferença é que dessa vez é o último. Mais uma série chegando ao fim no canal. Então, é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. De novo, muito obrigado. E agora vai aparecer aí na tela os cards com os outros gameplays do canal. Valeu, pessoal. Fim. 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 Tchau, tchau.